Eu sinto a dor me tomar Eu preciso gritar Mas eu sei que a ferida vai fechar Você pode esquecer Você pode até chorar Se o coração não conseguir mais suportar Eu me sinto tão ferido Mas não penso em parar Pois ainda tenho minhas próprias pernas para andar E as vezes é difícil confiar E ver a sua fé se despedaçar Mas o som do vento virá pra te lembrar Que essa dor vai passar E você vai melhorar Mesmo que o mundo tente te derrubar Mas se o céu desabar E então você chorar Você estará seguro Não se esqueça Que essa dor também é o que nos dá força Mas se o céu desabar Nossos corações foram se separar Nossos corações foram se separar Para outra vez Se obrigarem a lembrar Que essa dor Que essa dor vai passar 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 Que desde que começou, você sempre notou Eu não ia te deixar como alguém já deixou E isso é pra você, para você perceber Se o sinal é o que espera, eu te digo Que essa dor vai passar e você vai melhorar E aí nada nesse mundo vai te assustar Mil motivos pra sorrir, não se deixe desistir Você estará seguro, não se esqueça Você estará seguro, não se esqueça Que essa dor também é o que nos dá força Oi, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Não se esquece de clicar em curtir aqui embaixo E também de se inscrever no nosso canal clicando aqui Tem vídeo toda semana Por exemplo, semana passada foram esses daqui E semana que vem, o vídeo que vai sair E se for inscrito, vai poder conferir em primeira mão É esse aqui, tá bom? Então, muito obrigado por toda a atenção Valeu pra assistir o vídeo E até o próximo